Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sempre Jovem 40+, o lugar certo para recordar os anos 70, 80 e 90. Infelizmente, alguns dias atrás, a cantora Diana nos deixou. Diana, que ficou conhecida como a voz que emociona e a cantora apaixonada do Brasil, deixou saudades. Ela trouxe muito amor e alegria para a nossa geração, marcando época e merece a nossa humilde homenagem que faremos neste dia de hoje. Ana Maria Siqueira Iório, conhecida como Diana, nasceu em 2 de junho de 1948. Ela iniciou a carreira na fase final da Jovem Guarda, aos 15 anos. Em 1969, com a música Mentir Pra Você, permaneceu em primeiro lugar na Rádio Globo por 40 semanas, redendo o convite de Evandro Ribeiro, então produtor da gravadora CBS, para fazer parte do catálogo da empresa, cobrindo a vaga deixada por Wanderleia. No início dos anos 70, Diana passou a ser produzida por Raul Seixas, em parceria com Mauro Mota. E em 1972, veio seu primeiro grande sucesso, Ainda Queima Esperança, que ficou em sétimo lugar nas paradas de sucesso daquele ano. A partir de então, emplacou vários outros sucessos, entre os quais Fatalidade, O Mundo Só Pra Nós, Sonhei Com Você, e sua música mais famosa, que é uma versão de uma música do cantor Neil Diamond. Fatalidade, com a força antiga, de repente, o meu desejo é sentir teu calor. E no teu beijo, um mundo de amor. A saudade é o que restou, foi o sonho que passou, como nuvem lá no céu. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mas eu sinto que não posso, pois eu me prendi a sua vida, muito mais do que diria. Eu confesso que tenho vontade, de ir pra bem longe, pra mim nunca mais me ver. Até a dor, todo mundo sabe cantar. O Brasil! Não posso mais viver assim, sempre chorando. A nossa vida deve ser de harmonia, pois eu te amo tanto. O meu maior defeito é amar vocês demais! Em 1974, Diana trocou de gravadora e gravou três discos, entre 74 e 76, que resultaram nas músicas Foi Tudo Culpa do Amor, Lero Lero, Sem Barulho e Uma Nova Vida. Peço perdão, mais uma vez, que compliquei sua vida. Eu não tenho culpa, se você chorou, se não, foi tudo culpa do amor. Um dia vou acabar com esse seu Lero 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 Vou arranjar um alguém Que punha você no chinelo Sem barulho ele chegou De outra terra, de outro mar Mas ninguém lhe abraçou Ninguém quis ouvir falar Na hora do adeus, quem chora não ganha No meu dia a dia, você não faz falta Eu sinto desejo e não tenho ninguém Mas fique tranquilo, pois está tudo bem Na década de 80, gravou alguns compactos em um LP Além de participar de um tributo ao cantor Evaldo Braga Nesta cidade, todos têm felicidade Em 1995, gravou um CD com músicas inéditas Que não teve o sucesso que era esperado Aonde você se esconde a alegria Aonde você está, minha paz Quem dizia, tem 14 anos, Minas janelas avitaram Aonde você está, minha paz, minha paz Em Cristo, minha paz, minha paz E vai23 com músicas inéditas Depois da grande popularidade dos anos 70, sua carreira não deslanchou mais, com Diana passando a fazer shows pelo interior do Brasil. No ano de 2010, Diana adotou uma nova grafia em seu nome artístico, colocando a letra H ao final do seu nome. Foi casada com o cantor e compositor Odair José e juntos tiveram a filha Clarice. O casamento durou pouco, de 1973 a 1981, encerrando-se de maneira conturbada devido a violentas brigas que eles tinham constantemente. Foi o quarto casal a obter o divórcio no Brasil. Infelizmente, a cantora veio a falecer nas primeiras horas do dia 21 de agosto de 2024, aos 76 anos de idade. Ela foi encontrada inconsciente, já sem vida, com a suspeita de ter sofrido um ataque cardíaco. A cantora Diana vai deixar muita saudade. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo tanto.